Eu quero parabenizar a CNBB pela oportunidade do debate e eu tenho dito que essas eleições não precisam do embate entre os candidatos, que deve ser o debate, o debate de ideias, de propostas. Por isso que fizemos um programa, apresentamos esse programa para a sociedade, que está sendo lido pelos adversários, que ainda não apresentaram o seu programa, onde defendemos o passe livre, os 10% da arrecadação bruta para melhorar a saúde, antecipar as metas de escola de tempo integral para todos os brasileiros, fazer com que a segurança pública seja também um dever do governo federal para ajudar a combater a violência. Eu tenho dito que quem vai ganhar essas eleições não são as estruturas dos partidos da polarização PT, PSDB, que acabaram de aqui se digladear. Quem vai ganhar as eleições é uma nova postura, principalmente do cidadão brasileiro, que está disposto a fazer a mudança, que identifica no nosso projeto a verdadeira mudança para melhorar o país. Dá uma nova governabilidade que não seja com base na distribuição de pedaços do Estado, para que os grupos que praticam a corrupção possam chamar de seu. Quem vai ganhar essas eleições é o espírito corajoso, cheio de esperança dos brasileiros que acreditam na mudança e estão se dispondo a fazê-la com o nosso...